olá meu povo boa tarde gente eu vim aqui da casa da minha mãe né vou fechar as portas ali né eu abloco cedo para entrar vento né aí a tardinha assim eu fecho não deixo fechar de noite não porque essa hora daqui a pouco começa a entrar a perna é muriçoca né e aqui é muriçoca tá gente tem outros lugares são perna longa né aqui é muriçoca então gente aí eu vim aqui aqui da fofo eu acendei essas luzes aqui né porque se não o vídeo ia ficar muito escuro aí agora eu vou fechar a janela que eu deixei aberta algumas né e é isso aí né eu vim dar uma olhadinha já tá com a poeirinha mas como essa gripe ainda continua me perturbando aí eu não tô conseguindo fazer vídeo ainda tá gente assim limpar a casa essas coisas não vou limpar agora não porque eu vou ficar muito eu vou tossir né por causa da poeira aí eu vou deixar ficar boa primeiro deixa o paninho aqui ó depois eu guardar então aí eu vou deixar eu ficar boa primeiro certo poder fazer vídeo tá gente aí vocês me desculpa aí tá eu não ter feito vídeo esses dias mas sabe como é que é né só quando tá quando tá bem faz né quando não tá mais ou menos tá mais ou menos bem não faz eu abri só essa daqui hoje tem uma da frente né eu abro essas pequenininha mas entra bastante vento aqui aí não precisa até ver que eu abro todinha né mas quando tá muito quente hoje tava quente também né mas tava entrando ventinho aqui aí depois guardar essas coisas ali ó deixar aí depois vem guardar que eu drobei eu dobrei hoje sair mas nem guardei depois guardar tirar aquela bagunça ali gente que eu peguei uma caixinha tem uma caixinha ali tava com aquelas coisas minhas ali ó que eu faço é aí rasgou a bolsa rasgou venceu a bolsa eu vou estar em outra bolsa que eu faço uns uns enfeitos de lã né e aquele negócio negócio foi do meu tripé que quebrou antes de usar quebrou tá jogado por ali vou jogar no lixo e então aí vou outra hora vem dar uma arrumadinha aí tá bagunçado né é isso aí tá minha gente aí eu vou agora vou fechar aqui também só janelinha aqui que eu deixei aberta e aí ó a garagem tá cheia de folha também não varri ainda amanhã eu vou você vai ser melhor amanhã eu vá melhor graças a deus tô bem tá gente tô melhorando mais essa daqui já deixei fechada mesmo é a do sol o meu sapinho para banho ele ainda não dei o chão já tá com um pouquinho de poeira já tá ó eu não sei se tá para vocês verem daí mas acho que não mas já já tô sentindo a poeirinha aqui e tá também já tá com poeirinha e as contas que chegou né apagar né gente então aí eu vou e pronto aí eu vou fechar aqui vou apagar a luz agora descorto certo esse quarto aqui também tem essa roupinha aqui para guardar que eu apanhei e não guardei ainda depois eu vou botar esse guarda-roupa aqui e pronto tá aqui ó pronto aí e ali eu vou deixar assim mesmo que ali eu deixo porque tem tela aí eu deixo assim aqui vou apagar essa luz e esse quarto aqui também vou deixar ali assim também para entrar vento certo eu vou apagar a luz aqui também apaguei prontei aqui a cozinha eu vou também apagar essa luz aqui tem esses paninho aqui que eu vou guardar esse paninho aqui que eu apanhei ali então gente tá isso aí né eu ainda não tô muito boa da gripe aí eu quero repousar mais um pouco da gente porque serviço de casa vocês sabem muita poeira né as roupas ainda me viram que eu boto na máquina né mas é eu venho aqui na casa da minha mãe boto na máquina dela né eu não tenho máquina ainda não tá gente as coisas não tá fácil não comprei a mão ainda não aí eu tô usando da minha mãe né aí é o seguinte e pronto aí eu pela roupa me viro né mas os outros serviço eu não tô conseguindo fazer agora certo aí quando eu conseguir eu faço vídeo para vocês melhor tá bom gente então é isso aí espero que vocês gostam que gostem do meu vídeo meu pequeno vídeo né um abraço para todos vocês obrigada meu povo tá me se inscrevendo obrigada por tá assistindo meus vídeos muito obrigada vamos minha gente vamos botar esse canal para crescer tá gente eu tô precisada muito que esse canal cresça esse outro também né gente sabe como é que é né o que entrar hoje para gente é lucro né gente então é isso aí tá vamos botar esse canal para crescer aí meu povo um abraço para vocês e até o próximo vídeo tá